Autoriza Erlei Pires Dias, está começando o jogo aqui no estádio Aralmoreira em Pontaporã. Está autorizado pelo árbitro, lá vem Vitor, na área, o desvio! Gol! É do Águia Negra, Fabão, na bola levantada na área, Fabão saiu de trás, subiu mais do que todo mundo, desviou para o gol para fazer um Águia Negra, zero Pontaporã, para alegrar os corações rubro-negros aqui em Pontaporã. A bola sobra com o Guilherme, a bola ficou com o Rincol, entrou na área, vai fazer, tocou para o gol, para fora do gol! A bola passa à esquerda do Samir, não entra! Rincol, Sid Clay, tocou a bola, é boa para o Rincol, dominou o Rincol, tocou para o Vitor para fazer, tocou para o gol! Gol! É do Águia Negra, Vitor! A bola trabalhada, sobrou com o Vitor pela esquerda, na marca dos 18 minutos deste segundo tempo. Vitor bateu para o gol, a bola desviou, tirou do goleiro para o placar ficar assim. Dois, Águia Negra, zero Pontaporã! E aí o Ronaldo domina, Ronaldo na trave, que bola! Que bola do Ronaldo, a bola bateu na trave, vai para fora, em lateral para o Pontaporã. Quando o árbitro termina o jogo, final de partida, dois, Águia Negra, zero Pontaporã! Tchau, tchau! E aí E aí